Prontos? Heróis ou vilões? Bom, antes de mais nada, nessa série aqui vão ser três heróis e três vilões. Caso vocês chamem outras pessoas pra fazer parte do seu time, pode ser válido. Bom, cada time vai ter que ter um líder, tanto do herói quanto do vilão. E outra coisa bem importante, vale de tudo. Desde o roubo até a traição. Esse cara, eu só sei que eu vou ser herói. Não, não, não isso que eu quiser roubar, né? Já peguei musita, otário. Toma, malvado, eu sou herói. Roubar que eu falo é literalmente tipo, você, sei lá, você roubar a shulker de alguém, o baú de alguém, tá ligado? Ah, fechou então. Ah, sim, sim, sim. Não, suave então. Beleza? Beleza, beleza. Mano, mexe no meu negócio, não vai, Pablo. Pelo amor de Deus. Você também, Cris, por aí de graça, mano. Vou quebrar você e não soube. Vamos lá, então, ver quem vai ser de cada time? Vamos, vamos, vamos. Bora, vai. Vamos, vamos, vamos. Só posso ter um segundo. Tá, beleza. Oh, e detalhe bem importante, né, mano? Pelo menos zonrem o time que vocês estão, tá ligado? Cara, eu vou ser herói. Toma, herói, toma, herói, tá? Toma. É, sou um herói. Beleza. Eita. Ih, vilão. Ixi, vilão. Não, Cris, era eu. Eu já sou, até que eu vou pegar o All Might aqui pra ver. Ah, não, não, por favor. Não, tá, mano, eu já sei que você vai trair, se você for. É, não, é, não. Quer trocar? Óbvio que eu quero trocar, mano, eu sou, mano, assim, pra ser bem óbvio, eu sei que ele atrai, mano, então eu não vou deixar um cara desse no time dos vilão, eu gosto de ser vilão. Obrigado, obrigado, né. Muito obrigado. Dá um tapinho aqui, né, dá um tapinho aqui. É, eu vou ser um espinho. Não, mano, eu vou quebrar você no soco, moleque. Não, mas eu vou começar aí batendo nesses vilões safados aqui, ó. Fala! É verdade, os heróis, nossa, os heróis estão com roupa de All Might, estão com roupa de herói. Eu tô com roupa de herói, é mesmo? Aconteceu isso mesmo? Ah, não, eu tô com vilão, eu tô com vilão. Cadê quem tá com vilão, velho? Ah, não, é, 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 não, não, o Bakugou, mano, você pode, tipo, sei lá, você é um match, um louco, você é louco, é isso mesmo. É isso. É, grita com todo mundo e sai puto por aí. Deixa ele. Agora, agora o resto, agora o resto aqui é full herói mesmo. Sai fora, Bakugou, seu invejoso. Você tem inveja, Bakugou. Sai daqui, ô, Deku. Sai fora do Deku. É, é lá, o próprio time chamando de inútil. Não, é meu nome de herói e você vai tomar um pau, porque eu sou herói. Significado, é inútil. Nome de herói. Sim, eu sou herói, eu sou herói, eu sou o herói mais monstro, ninguém ganha dele. Vambora, vambora, deixa esse cara lá. Vai lá, malvado. Meu Deus do céu. Vai lá, malvado. E aí, time, como vocês estão? Ah, tô bem, mano, agora com você no time. Ah, que isso, eu tô muito tranquilo, hein. Você já viu o Warwick de vocês? Ainda não, mano. Vamos ver agora. Bora, bora. Vai ver o seu primeiro. 1, 2, 3 e... P.E. Mentira, mentira, eu acho que eu peguei o olho no coral. Eu peguei o olho no coral. Ah, eu peguei do vento, mano. Windy, Windy é vento, não é? Eu sou literalmente... Não sei, mas eu sou literalmente Midoriya. Eu peguei do Eraser, mano. Nossa. Ah, mano. Cara, se liga, vamos ver, vamos ver o primeiro poder. Olha, eu acho que é o Detrás Smash. Detrás... Meu Deus. Toma. Eita. Caraca. O que é que o botão você apertou pra atirar? R. R? Au. Não, eu sou do vento. Nossa, mano. Se eu não me engano, eu desativo o poder de vocês, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, vai. Pentei. Não aconteceu nada. Então, essa é a coisa, né, cara? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Pra gente não perder tempo, já vamos abrir Lucky Block em busca do Farms automático? Nossa, vamos. Nossa. O Lucky Pucho, mano. Opa, tô com medo de abrir aqui. Alguém abrir aqui, rapazada? Vai lá, ô Cris. Ô Cris, eu tenho um presente pra tu, mano. Eu tenho um presente pra tu. Ó lá, ó lá, ó lá. Eita. Mano, pode falar que eu sou. Eu sou muito sorrido, né, velho? É que ganha um pouco a tua família. Ave Maria. Toma aqui pro seu pouco a tal. Toma aqui pro seu pouco a tal. Essas daqui são de azar. Até a de azar vai vir coisa boa, quer ver? Não vai. Nossa, você tá colocando fogo se vir coisa boa também, né? Nossa. Ô Cris, ô Cris, ô Cris. Meu Deus do céu. Toma aqui, ó. Vai lá. O poço é seu, mano. O poço é meu. Eita, pirâmide. O poço é seu. Vai. Beleza. Um, dois, três e cap. Ah, batata, batata, batata. Ah, batata, velho. Ah, pelo menos... É, batata pelo menos não veio o negócio que explode, né, cara? Então, alguém tem picareta aqui? Picareta? Não, ainda não. Não, ainda não. Meu Deus, que susto. Cara, vem um esqueleto aqui também, do mal. Nossa. Nossa, o esqueleto é chato, velho. Nossa. Meu... Nossa, quanto creeper. Meu Deus. Cara, é que a gente esqueceu. Eu esqueci, na real, que a Luke Block do Java, ela é muito diferente da do Bedrock, velho. Ela é melhor, né, a minha opinião, mano? Você acha melhor? Eu penso em mim. Sim, eu acho bem melhor. Nossa. Ah, tá com creeper, então, velho. Cara, acho que o servidor tá muito elagado com nós, a vida da Luke Block. Não tá, não, pô. Eu tô certo, velho. Não, corre, que é dinamite. Horrível. Ô, mano, você abriu isso aqui na minha frente, mano. Que pilantra, velho. Caraca, mano. GG, GG. Nossa, mano. Ô, na moral, tá horrível de abrir Luke Block aqui, velho. Não tá, pra mim tá normal, mano. Tá lagando pra você? Não, pra mim tá... Tem que ter pego pra fugir? Tá muito azar, que eu tô querendo dizer. Ah, ô, quer uma dica? Coloca minério ou estrela do Nether. Vai ficar 100%. Beleza. Só que o problema é, eu não tenho minério, tá ligado? Eu tenho, você quer? Ah, não, você já abriu, né? Dá pra dividir, na real. Aqui, eu fiz uma 100%. GG, abre aí, vê se vem cap. Cara, no meu só vem azar, mano. Não, deu uma bota, mano. Mano, no meu só vem azar, velho. Eu não aguento mais, mano, ter tanto azar assim, velho. É que, mano, pra... Ah, olha o tanto de ouro aqui. Bom, mas eu não tenho picareta pra pegar também. Eu tenho aqui, tenho aqui. Cadê, 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 cadê? Cara, aqui, aqui, ó. Tem um monte de ouro. Nossa, eu tenho a minha cambada, mano. Quem precisa de poder? Ô, quem tá com o Bob aqui? Quem tá com o Bob aqui? Mano, foi eu que joguei o Bob aí. Vai com calma aí, Cris, por favor, mano. Foi sem querer, mano. É que o Bob, bom, ele quis ser meu amigo, mas eu não quero ser amigo do Bob. Eu percebi, mano, que ele quis ser seu amigo. Ai, o Inês é safado, mano. PVP é um, bota? Não, agora ele toma. Não, toma. Mas cachorro matou ele. Que otário, mano. O Inês tá tendo PVP já, é? Mano, eu não sei. Perguntei se o PVP tá um aí. Acho que ele fez gracinha, não foi, não. Eu acho que ele fez graça. Eu não sei. É bom perguntar, mano. É o Inês, mas Johnson, velho. É, é o Inês, né, mano? Do Inês a gente não desconfia, não. É, é o Inês, tá ligado? Se fosse outra pessoa, mano. Tudo bem, mas, pô, é o Inês. Pera. Eu não sei. Cai! Veio um negócio de diamante pra mim cipar, velho. Veio? Aham. Vem aquele blocão gigante de diamante. Esse daí vai ser muito bom. Cara! Meu Deus, mano. Então o segredo é andar com o cachorro, mano. Adivinha. O quê? Cap? Não. O quê? Nossa, o Cris abriu um buraco bem onde a gente spawna, tá? É, sério. Meu Deus. Uhum. Morreu o corpo direto, galera. Então é isso. Viu, minério? GG, GG. Nossa, bom. Tá. Cara... Pô, esses bandidos ficam batendo. Então, eu acho que eu vou farmar nos bandidos pra mandar bem a real, velho. Eu acho que eu vou farmar. Porque eu quero liberar pelo menos o meu segundo poder, mano. Se eu liberar pelo menos o meu segundo poder, vai ser muito GG. Cara, eu consegui pegar a melhor. Eu consegui pegar, tipo, a melhor Creek, mano. Tipo, de primeira, velho. Isso é muito difícil, cara. Isso é cagado, mano. Isso sim, velho. Eu sou muito surfrido. Você foi muito cagado. Cara, tem a ONU Foral, mano. Você sabe o que é a ONU Foral, velho? É. Então, mano. Foi isso mesmo, velho. Aí, time. Na moral, né? Vai ter que ganhar essa guerra, velho? Não, esse vai ganhar. Eu posso falar a real? Eu nunca perdi uma guerra de time. É sério? É sério. Eu nunca perdi. Bom, e agora que você vai perder, galera, beleza? Então, vamos lá. Até porque eu joguei quatro no time do... Joguei três no time do Inê. E a que eu fui no meu time, eu ganhei. Que teve o meu time. De uma pista. E foi o último, que inclusive foi o que a gente jogou, né? Ali, gente. Olha no chat, olha no chat. P.P.1. P.P.1. Ô, Cris, bora focar que o Inê é aqui, mano. Cadê aí, cadê aí? Tá aqui no Mabek, Cris. Vai aqui, ó. Vai, 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 vai. Nossa, eu vou levar meus cachorros tudo, mano. Ele tá ali? Nossa, calma. Oxe, já foi. Calma. Beleza, solta, 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 solta o poder. Não, 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 calma. Meu Deus, eu não sei o que aconteceu. Oxe, matei. Matei, matei, matei. Eu não sei se a maçã se matou. Coloca kkk, coloca kkk, coloca kkk, doido do chat. Kkkkk, coloca kkk, kkkk. Coloca kkk, blu e blu e blu e blu e blu. Não, vou colocar pra bom blu e 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 blu. Caraca, nós somos os mocinhos que tá fazendo tudo errado, mano. A gente tá mais pra vilão do que bonzinhos. Então, né, mano. Nós vamos salvar essa cidade aqui, mano. Pô, mano. Tô vendo. Tô vendo mesmo. Já destruiu o mapa inteiro, velho. Beleza. Tô destruindo o mapa. Socorro, cara. Eu não tenho bloco. Não, eu não tenho picareta, mano. Eu tô com picareta aqui. Eu tô pegando esses erros aqui no log aqui. Ninguém tá pegando. O Everton tá preso, mano. Dá mó dó dele. Conseguiu, conseguiu, conseguiu. Conseguiu, conseguiu. Ufa. Vamos formar lá. Vamos achar um lugar pra formar, mano. Bana, bana. A gente sai do spawn, né, mano? Acho que é melhor coisa. Eu tô aqui, vamos aqui, volta aí pro principal aqui, rapaz. Agora eu vou ter o principal. Beleza, beleza. Ó, tô voltando pro principal aqui. Peraí. Eu acho que vai ser a melhor coisa a gente farmar. Sabia que XP dá poder, mano? É sério? Aham, deixa eu ver aqui o bagulho. É, ainda não liberei. Demorou. Mas a gente não pode morrer. Eu acho que se morrer a gente perde todo o... Então, o TP que a gente tinha. Eu tô aqui, ó. Vem, 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 vem. Vamos, vamos. Ah, eu queria entender como é que o meu poder funciona, cara. Cara, pra mandar a real, todo mundo queria entender como o poder funciona. Mano, que nem o meu eu bato, mas eu me machuco. Nossa, eu vou estar tão longe, mano. Vamos, vamos. Ô, o pior é que o que eu tô vendo é que os meus vai tendo transformações, véi. É sério? É, eu acho que ali, tipo, a quarta é uma transformação, véi. Porque é aquela em verdinho, quando o Deco fica verdinho, tá ligado? Aham. Então, cara. Caraca. Ô. Sai pra onde? Sai pra aí? Sai reto? É, sim, sim. Vamos seguir lá reto, lá. Vamos seguir reto, lá. Vamos pegar uma casa, fazer uma base, mano. Vamos. Vai ser bom, né? Pode ser, vai ser da hora. Cara, o esquema... Pode ser boa já, mano. Sim. Mas o esquema é a gente achar um lugar que tenha bastante estudante, ou bastante, tipo, vilão e etc. E a gente pode, tipo, farmar, tá ligado? Porque quanto mais a gente farmar, vai ser melhor pra gente. Porque os caras vão vir tudo com os poderes equipadão, monstros, até porque, bom, você sabe como é a equipe dos caras. O Ine ruxa bem, aí se a gente não tiver legal. Ó, o cara ali ruim é o quê? É o quê? Ine, Space é ruim. O resto é ruim e a gente é bom, galera. É isso, tá ligado? É GG. Ô. O Crazy tá com o Ine, pô. Facinho. Ah, tu confia. A gente até confia. A gente até confia, filho. Ô, eu nunca joguei... Ô, eu nunca fui jogar Java, mano. Vai ser... Não, os cachorros já mostram o nosso... Nossa, cuidado. O Bakugou tá explodindo tudo. Nossa. Ai! O Bakugou tá explodindo tudo. Vai com calma. Mano, a gente vai ter que achar um lugar. Herói, véi. Ô, e aquele vilãozão lá... Vão pra lá, vamo pra ali, ó. Por onde, pra onde? Pra lá, pra lá. Vamo entrar aqui, ó. Pra essa casa aqui, ó. Cadê o Elbert? Aqui, ó. Vamo, 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 vamo. Pra cá, vamo pra cá, filho, ó. Beleza, só segue. Só segue o bonde. Segue o fluxo, só segue o fluxo. Segue o Red, segue o... Tô no mapa. A gente se curto, mano. Se curto. Eu também. Eu até buguei, mano. Caraca, nossa, tem muito bicho aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Corre, 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 corre. Eu tenho estudante aqui, mano. Ele tá focando em mim. Não, por favor. Corre, só corre, só corre. Ele parou de focar, ele parou de focar. Parou. Caraca. Nossa, soltando estudante. GG, cara, o problema é... Já sei, já sei. Eles não atacam, não? Eu acho que não. Deixa eu ver, vou parar na frente deles. Ataca assim. Calma. Pula dois. Espera. Não. Nossa senhora, véi. Foi. Nossa, olha isso. Legal que... Nossa, olha isso. Ai, eu vou morrer. Calma. Ai. Vamo pra cá, vamo pra lá. Vamo pra cá, Cris. O vilão tá aí, ó. Calma, mano. O pior é que se eu sair aqui, se eu sair aqui, deu ruim, mano. Esse é o problema. Calma. Nossa, mano. Eu tô num farm isso aqui muito doido. Ai, meu. Eu tô com medo. Esse daqui é vilão ou herói que tá atacando a gente, véi? Calma, velho. Eu tupensei aqui na pedra, mano. Volta pra cá, velho. Você sabe onde é? Sei, sei. Tô chegando. Chegando é perto até. Nossa, calma. Ai. Nossa, véi. Calma. Mano, o meu time todo morreu. O outro carro do servidor. Eu não sei o que que tá acontecendo, véi. Caraca, tá. Meu time começou bem. Será que eu já liberei outro poder? G. Não, ainda não. Quero ver como eu faço pra... Mano, será que ele vai pegar em mim? Pega. Mas acerta de muito longe também. E é, Herbert, você já chegou aqui, mano? Cheguei, mano. Nossa senhora. Cadê? Então, você conseguiu matar todo mundo? Todo mundo não, mas o Pablo que é o do servidor. Não, pois é. Não, eu falo de todo mundo. Voltei, rapaz. Que isso? Eu caí nada, mano. Eu caí de novo, mano. É isso, tropa. Nosso time começou bem. Tamo ótimo. Nossa. Rapaz, eu voltei a um fire certo. Agora você voltou pra ficar, né? Agora eu voltei pra ficar, agora eu voltei pra... Mano, tem que ter como matar, não. É difícil, mano. Quantos hits? Não sei, mano. Mas eu tô matando até aqui em hits razoável, mano. Mano, meu tridente dá 9 de dano e eu tô custando aqui, véi. Beleza, eu tô batando em hits razoável também. Calma. Mano, o problema vai ser como a gente vai upar, véi. Nossa, eu acho que... Upei, upei, upei. Upei. Upei, upei. Upei, upei, upei. Upei, 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 upei. Mas o PVP já tava 1? Eu achei que já tava 1. Então. Não, ele falou de novo. Ele falou agora de novo. PVP 1 de novo. É, eu acho que então ele deve ter desbloqueado alguma coisa, tropa. Cuidado. Pra ele falar PVP 1. Aí, ó. PVP 1, servido aí, ó. Beleza. Ô, então. Ô, Crazy. Tipo, eu tô matando aqui. A gente vai evoluindo com o quê? Tipo, vai dando automática? Matando. Já o... É, tipo, você fica verdinho. Você não ficou verde ainda? Dá, tipo, um barulhinho como se você estivesse trocando com o Villers, tá ligado? Acho que sim, meu amigo. Olha lá, ele dropou, ele dropou, dropou dinheiro, mano. Pois é, eu realmente tinha um brancador, mano. Ele dropou dinheiro, vou ficar rico, mano. Só que o cash desses caras... Ô, eu tô com medo de ele vir pra cá, mano. Cuidado aí, rapaziada. Cara. Ah, mano. Ah. Eu acho que se ele vir sozinho, ele vai vir pra apanhar, pra mandar bem a real, mano. Até porque... Qual pode? Ele tem que respeitar o ano foral, né, mano? Nossa. É muito... Você tá com o ano foral também, mano? Cara, eu não sei, mano. Mano, vocês têm a vontade de perguntar, alguém que foi sortudo pra pegar o ano foral? Tipo, foi só pra meter a do Miguel? Ah, não, vai saber que todo mundo do time lá pegou... Não, eu acho que eles não vão responder pra mandar bem a real, mano. Nossa, o bagulho tá muito legal também. Beleza. Pra mim tá tranquilo, pra mim tá tranquilo. Nossa, pra mim tá... Ô, como muda ali, tipo, quando eu colocar pro lado? É R? Não é R? É duas vezes R? Como assim? Foi mal que eu te bati aí, certo? Eu não entendi. Como assim? O que você falou? Pra você mudar do poder, mudar o poder. Tipo, pro ladinho ali que tem outros poderes, tá vendo? Ah, é você que configura. No meu é o C. No meu é o C. Ah, sim. Demorou, demorou, demorou. Aí, fez o barulhinho. O meu também. O meu também fez o barulhinho. Eu já tô no level 2, mano. Eu acho que isso vai ficando mais forte. Fez outro. Alguém evoluiu também. Então? Caraca. Mano, a gente tá evoluindo bastante, velho. Ah, tamo suave. Tamo evoluindo bastante. Cara, eu não sei o que o Ine tá mandando ali, velho. O que foi isso? Tô curioso. Eu não vou nem responder, mano. Ai. Nossa, o Ine morreu pro Deku. Meu Deus. Tá vendo? Ó, subi de novo. Subiu, subiu. GG, GG. Boa, 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 boa. Cara, eu acho que... Isso aqui é fácil. É, né? Vou roubar o dinheiro aqui, certo? Pode pegar, pode pegar. Eu acho que não vai ser tão difícil não, mano. Ô, vê se você já liberar outro poder. Vê aí. Eu não sei como é que olha isso ainda, velho. Então, ó. Você vai lá nos seus controles. E é o último, tá ligado? Ah, tá. Aí você coloca, tipo... Eu coloquei no... Na real, eu coloquei o meu no G, mano. E o C é o que dá zoom. Controle. Ah, deixa eu ver. Controle. Meu último... Ah, o Open Menu, você fala? Não, aqui, ó. Options, Contro... Ah, achei. Aí você desce lá embaixo, ó. Habilite ciclo. Ciclo de habilidade. Ah, tá. Ah, o meu é certo. Certo. Então, é. Coloca, tipo, no G. O G é um botão fácil. Beleza. G? É, fica do lado do R, que é o que usa. Então, é bem tranquilo. Ah, saquei, saquei. Vê se vocês liberaram outro poder. Você vê. Eu ainda não liberei, não. Não, 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 não. Também não. Vamos ver agora. Também não. E aí? E eu já opei bastante. Oh, eu acho que eu tô ficando mais forte, mano. O meu impacto... Você tá forte? É, o meu impacto tá mandando pra mais longe. É, ó. O meu impacto tá mandando pra... O meu também, o meu também. Se fosse o meu também. Então, é. A gente tá ficando mais forte esse pá, mano. Cara... Nossa! Cara, vocês acham que é bom a gente caçar? O que vocês acham que é bom fazer? Mano, não sei, hein. É, porque a gente é um time. Tem que pensar em conjunto, tá ligado? Olha, sendo bem sincero, eu quero trocar de Quick, mano. Pra mim, tá trocando. Tem que conversar com o dono da... E onde fica isso? Cara, então tipo assim, se você tiver do Bakugou, você vai ter que encontrar o Bakugou. Se você quiser, tipo, meio frio, meio gelado, você vai ter que conversar com o Todoroki, tá ligado? Aham. Todoroki não, é Tomioka, né? Tomioka? Não, Tomioka é de Kimetsu, mano. Falei errado. Tomioka é de Kimetsu, mano. Tá. Então, eu acho que eu vou pegar a do Endervo, que tá ali perto, mano. O que vocês acham? Mano, bom, é legal, é dele a Kent, né? Por que você quer roubar a minha aí, entendeu? Eu não entendi, Albert. Pô, você tá de Flame? Você tá de Flame, ou Pablo? Eu? É. Não. Ah, tá, você tá com o Kreek. Qual Kreek é de vocês? A minha é do Vento, lá, Windy. Ah, do Vento. Bom, é uma Kreek até que... Mano, os caras tão morrendo, né? Não é legal, não, mano. Eles tão tentando derrotar heróis, tá ligado? Será que ela dá mais XP? Provavelmente dá, né? É, pra caramba. Deve dar mais XP, mas também eles tão todos morrendo, você percebeu? Então. O cara... Beleza. Nossa, mano. O Deku tá... Meu Deus. Você estourou aqui, você estourou aqui no meio. Estourei, mano. Estourei. Nossa, é. Vem pra cá, mano. Pega tudo aí, pega tudo aí, Albert. Pegando aqui, mano. Caraca, velho. E corre. Cuidado, cuidado, cuidado. Beleza. O Chico tá ali. Mano, ele é muito rápido. Será que um dia eu vou ficar assim, velho? Vai, confio, mano. O cara sonhando já. Lógico, mano. Pô, ele é o melhor personagem do mundo, cara. Eu peguei seus pão. Você quer pão aí? Ou eu vou querer, hein? Eu vou querer. Eu vou querer. Ai. Tô vendo aqui esse nut aqui, ó. Mano, eu não posso morrer, velho. Calma. Relaxa. O pai tá forte já, filho. Mano, eu tô mais ou menos, ó. Nossa! O Tense aqui, o meu ataque me dá dano, mano. O ataque de você dá dano? E você mesmo? Eu nem tenho um ataque, tá ligado? Ó, vê se dá dano, ó. Dá um daninho. Posso ver o meu? Tá com a vida cheia? Aham. Dá dois. Você é dois corações, o seu. O seu, vê aí, vê aí. Atira aí. Calma aí. É, o seu também. É dois. Mano, não tô conseguindo trocar o meu ainda, ainda não. Então é, a gente tem que upar mais, então, pra trocar, tá ligado? Caramba, tem que upar mais. É, tem que upar mais, mano. Vamos, tem que upar bem mais, velho. Cara, eu tô com esse negócio aqui. Nossa, tem mais pra cá, ó. Vem aqui. Mano, eu tô quase acabando a minha espada, tá ligado? Eu tô com muito diamante aqui, velho. Mano, vamos fazer a espada, então, boy. Bora fazer a espada. Mano, eu tô com quase, eu tô aqui atrás. Ó, abri-te aqui, ó. Quase um pack de diamante, velho. Quebra aqui, quebra aqui, calma, 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 calma. Isso, porque, ó, cuidado, ali tem aquele, aquele cara ali, mano, que ele é meio estranho das pedras, tá ligado? E, bom. Vocês querem a espada de dima? Ô, por favor, velho, vai ajudar. Vou fazer aqui a boa, vou fazer a boa, família. Ô, eu não preciso, não. Mano, eu tô quase, eu tô quase indo de boa noite, eu tô quase indo de boa noite. Morre, não, por favor. Não, eu parei aqui pra comer, porque eu tava quase indo de boa noite aqui, velho. Beleza. Aí, fi, ó, toma aqui, ô, cruzada. Ó, ó, calma aí. Mano, calma aí que tem um... Relaxa. Ele tá focando aí, ó, beleza. Cadê? Tó, aí, ó. Tropei, tropei, tropei. Quer mais alguma coisa ou tá safe? Não, não, tá safe, muito obrigado. Ó, gente, ó, ender appeal pra vocês aí, casa à esquerda, aquela... Aquela fuga, né? Aquela fugida, aquelas fugas. Eu tô com... Fica no pente aí, fi. Eu tô com o olho do Ender, mano, quer gerar o Minecraft aí? Você nunca sabe de onde nem vai sair, mano. Tô com isso, a gente não precisa não, mano, tá aqui já, ó. Meu Deus. Vai ser lá no Minecraft aí, mano. Ô, dá pra zerar, vamos. Mano, já pensou a gente parar e zerar o Minecraft, mano? Putz, ia ser muito... Deve ser engraçado, ia ser engraçado. Ia ser bom, velho. Tá, calma. Ô, os caras tão pra lá, mano. Os caras tão pra lá. Tão pra lá? Eu vou continuar matando o herói? Mano, eu quero trocar minha habilidade, mano. Eu tô vendo o Nick. Os caras tão pra lá. Eu também queria testar minhas outras habilidades, cara. Opa, tem cara ali? Não, é village. Calma, calma, calma. Ô, cuidado pra não bater nesses especiais. Eles é muito forte, velho. Cuidado. Forte? Aham, os especiais, é. Aqui, outro especial aqui. Cipar, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu... É... Não, é um bandido normal, mano. Mete o coronel, é. Mete o coronel. É, nossa, bem fácil. Eu trocou uma faquinha. Nossa, dá 6 de dano. A faquinha é da 15 de dano, já pensou? Não, dá 6 de dano. Ah, quase uma espada. Speed 1? Aham, ela é boa. É boa, é boa, é boa, é boa. Ela é boa, ela é boa. Cara, eu só queria... Eu só queria liberar mais poder mesmo, tá ligado? Eu acho que deve ser um nível muito surreal. E Cipar, deve ser, tipo, conforme a sua Creek, tá ligado? A raridade da sua Creek. Porque se eu não me engano, a Oniforal e a Walfurone... Cuidado. Ah, só bandido. A Oniforal e a Walfurone, elas são as das mais raras, tá ligado? Então, será que vai ser um pouco mais difícil de eu pá pelo fato de ser... Ai! Não, mano. Eu tô quase morrendo. Que porradão, velho. Quase morrendo, velho. Vamos se esconder aqui dentro, ó. Mano, você tá doido pra se esconder, né, velho? É lógico, rapaz. Você não sabe onde é isso aí, mano. Olha isso. Mano, eu não tô com medo do Inê, não, mano. Pode vir, tá ligado? Não, ele... Ele já morreu o quê? Quatro vezes, né? É, eu acho que ele é um bunda mole, tá ligado? Não, ele já morreu pra mim, já morreu pro... Não, ele morreu todo mundo, já. Ele morreu pros meus cachorros, mano. Ninguém mandou, tá ligado? Ninguém mandou. Cara, ninguém deve ter medo do Inê, mano. Pô. É o Inê, velho. É, então. É medo do Inê. Ele já tá velho, mano. Já tá velho. Tá... Aposentado, aposentado. 24 anos nas costas, tá ligado? Cara, agora é a nova geração chegando aí, os moleques. 24 aninhos já. Então, então. Então, acabado com a coluna ruim. Já os moleques chegando aqui pra acabar com tudo, velho. Exato, mano. Cara, mano, agora eu tenho que perguntar pra vocês. O que vocês estão afim de fazer, tá ligado? É, continua matando, velho. Eu quero continuar matando. Eu acho que vai ser o melhor mesmo a gente farmar mesmo. Porque, bom, é bom a gente liberar o quanto... Ó, ali tem um bandido. Pra quem quiser farmar no bandido, ó. Porque a meta é ganhar esse guerra aqui. Nós três juntos, filho. Não, sim, sim. Ô, e dá pra gente recrutar mais gente, mano. Vocês já pensaram em algum nome assim legal, velho? Sim, tipo, o Zune, Vape. É, dois nomes legais pra recrutar e tal. Ah, mano, eu tô falando sério, velho. Não sei, eu não sei, mano. Eu tava pensando em chamar o Bakugou, tá ligado? O All Might, né? Então, vamos fazer isso. Ou, eu sei um cara bom que dá pra chamar. Hum. O Khan. Não, o Khan tá... Ah, o Khan, é mesmo. Cara, ô, tem alguém correndo aqui de armadura de diamante, hein? Eu vi. Eu tô sem vida, hein? Eu tô sem vida, hein? Eu também pensei... Eu tô com um botão de força. Eu também pensei no Puck, tá ligado? Nossa, tem um Puck também, hein? É, o Puck é meu amigo. Ele aceitaria faça ser um herói. Bom, ele também odeia vilão, tá ligado? É, ele se... Ô, tem o Nick aí, ó. Nick? Onde? Onde? Opa. Calma. Calma. Ô, vamos lá no meio, gente. Colala lá no meio, vai. Vamos no meio, vamos no meio. Será que a gente... Será que a gente já é de My Fight? Nossa, mas eu acho que é tudo nome de boss, mano. Não, de... É tudo nome de mob isso daqui, velho. Onde o cara tá, mano? Nossa, é tudo nome de mob. Que que é isso? Acho que é de... Ah, não, é um herói vilão? É um herói villager? Será, mano? Ó, o Mr. Rainbow, mano. Nossa, que susto, galera. Nossa, que susto. Olha o olho. Opa. Tá, tá, tá. Tem que tomar cuidado. Bom, aqui no mob eu não achei nada. Eu não achei nada. Eu não achei nada aqui. Os caras devem estar pra lá, ó. Lá pra lá, ó. Tipo, bem ali no meio, saca? Cara, eu acho que eles vão estar, tipo, num farms muito grande, tá ligado? Você acha? Eu tenho certeza que eles vão estar no farms, velho. Tipo, muita certeza. Tipo, absoluta de certeza, tá ligado? Manda eles vindo botar meio, pô. Fala assim, botar meio. Cara, é o primeiro dia de guerra. A gente tá se conhecendo pra Java, descobrir os poderes. Acho melhor a gente mais farmar, tipo, farmar, arrumar estratégia. Vamos ver os crafting também, ó. Ainda nem parei pra ver os crafting, né, mano? É, alvo. Cadê vocês? Eu tô aqui na frente. É, eu tô aqui no lobby na frente da... Nossa, eu já tava me perdendo, você acredita? Ô, mano. Eu sou meio perdido, tá ligado? Você fica andando por aí perdido? Cadê tu? Sei lá, calma. Tô aqui, tá todo mundo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Atrás do Everett. Atrás do Everett. Aqui, ó. Ó, eu vou fazer uma crafting table, cada um vejo de uma. Eu também fiz, mano. Eu também fiz, mano. Imagina. Opa, cara ali. Oi? Tem cara ali, galera. Ali, ó. Não, ovelha, não, mano. Não, não, é um cara, é um cara. Olha lá, ó. Deixa eu ver. É o Crazy. É o Crazy. Eu sou, tô aqui. Vamos pra cima, vamos pra cima. Bora quebrar ele na porrada, mano. Tem pique, sem pique, sem pique. Tenho. Vamos. Toma. Se pá é armadilha, hein, mano. Se pá é armadilha, hein, mano. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Quebra ele, quebra ele. Amassa, amassa. Amassa, amassa. Quebra ele na porrada. Quebra ele. Nossa. Vambora, vambora. Mas tá amassa. Pega ele, porra. Toma. Calma. Tá caindo rebelde nesse... Nossa, toma, toma. Que isso? Já pega roupa, já pega roupa. Capudo, capudo. Toma. Aí chama açúcar. Esse é o poder, mano. Aí o coelhinho, mano. O coelhinho vai me matar. Esse é o poder. Ele tá me batendo aqui, mano. Que otário. Ele acabou de morrer, mano. Eu vou morrer. Que otário, que otário. Que otário esse cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu preciso recuperar a vida. Eu vou voltar aí pra ajudar o senhor. Mano, cara otário. Calma aí. Mano, que cara... Mano, você é otário. Ele te matou? Qual a habilidade dele? É, mano. Nossa, ele roubou seus itens, mano. Mano, o Crin... Mano, o Crin... Vem aqui. Matei. O Crin não sabe jogar guerra, mano. Matei. Pega essa regra de lá. Vem aqui no labe, aqui no labe aqui. Onde você matou ele? Aqui, aqui, ó. Calma. O Crin... Aqui, Crin. O Crin não sabe jogar guerra, mano. O Crin... Não, de verdade. Crin não sabe jogar guerra. Ele não sabe nenhuma regra de guerra. Ele acabou de morrer e já veio spawnando, mano. Então, mano. Aí, ó. Tá tudo suzito aí, ó. Cara, o Crin tá... Tá a cópia... Nossa, o Inet tá aqui, o Inet tá aqui, o Inet tá aqui. Calma, eles devem ter muito de ataque já, mano. Nossa, corre. Corre, 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 corre. Corre, Cris, corre, Cris. Vem pra cá, Cris. Vem pra cá, Cris. Vem pra cá, Cris. Vem pra cá, Cris. Ah, o Inet tá com One for All. O Inet tá com One for All. Igual eu? Uhum. Eles já têm mais ataque do que eu? Mano, tem. Acho que tem. Cara, o Inet é maluco. Vamo. Vem aqui, Cris. Vem aqui, Cris. Ódio. Aqui, ó. Ele tá aí, ele tá aí. Aonde? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Cara, tô dando um pouquinho. Aqui, Abris. Aqui, Abris. Corre. Meu Deus, corre. Corre, 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 corre. Não, não, não. Tá vindo. Vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Cara, mano, o Cris, ele é muito retardado mental, mano. Você sem enderpeel, você sem enderpeel? Pronto. Não, eu morri. Tá aqui, ele pra longe. Vai, vamos jogar, vamos jogar lá pra frente, vai. Mas eu morri, eu não tenho. Ai, véi. Pode ir, pode ir. Vem, vem. Só vem, só vem, só vem. É, vem, vem. Toma, tá calado na frente, tá calado na frente. Toma, tá calado na frente. É. Vem, Pablo, corre não. Mano, esse cara... Ele é idiota, mano. É certo, eu vou ficar acertando ele aí de longe. Esse cara é babaca, mano. Mano, ele não sabe nenhuma regra de guerra, mano. É, véi, ele é bobão. Toma, deixa ele... Se vocês matarem, ele vai ser um monte de jeito que eu vou recuperar item, pelo menos. Aham. Você ainda tem a poção de força aí, Pablo? Tenho. Usa ela. Você quer? Não. Será que a gente tanca? Sim. Mano. Tomei. Tá, vai pra cima dele. Beleza. Cuidado com a habilidade dele. Vai lá, Krenz. Vem, ajuda aqui, ajuda aqui. Beleza. Vou morrer. Beleza, deu um tapa, volta, volta. Mano, eu acho que eu desativou a habilidade dele. Vamos. Ele tá focando você. Vai que eu vou correr, vai que eu vou correr que eu vou morrer. Toma. Aí. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. A gente matou todo mundo nesse episódio. Cara. Chora. Chora, chora. Chora. Não chora, não chora, não chora. Chora. Mano, ah, eu acho que hoje é só, tá ligado? Não, hoje foi suave, amassei todo mundo. Então, é aí, galera, vamos... Então, vamos em busca da nossa base? Bora, bora. Agora vai ser isso que eu vou fazer a nossa base, então, mano. Só achar um lugar. Óbvio. E tomar cuidado com o Bakugou, velho, porque, bom, é o Bakugou. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.